Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, mano? Hoje, eu vou apresentar pra vocês os p****inha no GTRP. Esse os p****, mano, é um nome meio de palavrão aí, né, que algumas pessoas consideram palavrão, mas é o nome só engraçado que a gente escolheu pro nosso grupo ali e tá jogando, né, mano? Não tem nada de mais, não. É só o nome engraçado. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês aí os parça que jogam comigo. Mas espero que você, antes, deixe seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte o RPzinho, né, cara? Que o RP é vídeo, o RP é muito louco, né? Da hora, da hora. Tamo junto aí desde já também, no bagulho aí, mano. Se go é realiza. Ô, MD, é, MD. MD Chef, rapaziada, único. Tamo junto. Caralho, rapaz da realiza. Ó o GM aqui, ó. Eu mesmo. Que isso, hein, meus queridos? A verdade é essa, tio. Vambora aí. Sem mim, mas não. Não tá agradando a palavra da realiza, não. Por onde nós passa, ela sente a fragrância. É uma mistura. Ah, é. De pastura, ele. Ah, é. Segue a rapaziada, geral. Segue a MD Chef aí, todo bagulho aí. Tá cheio de perfume mesmo? Eu tô perfumado pra elas, tio. A verdade é essa. Qual que é a fragrância? Qual que é a fragrância? Tchuan Tchuan, tá ligado? Tamo usando o Tchuan Tchuan. Tchuan Tchuan Vip. Exatamente, pô. Aí, ó. Aqui nós joga a Tchere. Tchere em Mercedes, galera, que elas gostam. Meio amadeirado, só. Amadeirado é o uísque, que nós gostam. Tá festinha aqui. Não vai colar na festinha nossa, não, MD? Vamos fazer o bagulhozinho. Vai ter o uísque. Os uísque carregaram, tá ligado? O Macalã. Cadê o Tchuan Tchuan? Tchuan Tchuan vai ali. Nem eu sei, toma Macalã, pô. É muito caro. Bucanas, fala pra tu. Bucanas tá sendo muito falsificado no bagulho aí. Se for levar, leva de verdade. Pra porra do mesmo. Tem que levar água mineral pra nós dar uma abrida no rito. Vou pirar com a mão, vai lá. Seguindo todo mundo aí, rapaziada. Seguindo de volta e me deixar aqui no bagulho aí. Não, velho. Não, não sei o que vocês estão. Troquinha móvel ali, ó. Troquinha móvel. Ué, 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 ué. Pega, 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 pega. O que aconteceu aí? Tá trancado, tá trancado. P*** móvel. Mas não levanta ele não, ele tá roubando o carro. F*** o p*** móvel, mano. Curizada aí, ó. Já vai lançar o outro p*** móvel aí, ó. Trampo de mecânico aqui, por favor. Trampo de mecânico aqui, por favor. Quem que aí? Já faz o Pix pra mim aí, já. De todos os mecânicos aqui no p*** móvel pra ajudar, por favor. Bora, bora, bora. Ó, a polícia tá vindo aí. Vou trincar o carro rodo aí. Vem sair os trabalhos. Vamos acertar aqui, né, família? Que isso? Deixar a nossa pilota da prova da mecânica. Vizada, arruma o carro aí. Eu fiz lá a prova da mecânica. Não faz bem, não. Olha, porta... Ó, lava essa porta aí de cara, por favor. Cheio de sangue, velho. P*** o amor de Deus. P*** da mecânica. Carral, hein, zica. Tapete. Quem tiver uma clipada me matando aí, vai ganhar um cacá, zica. Um cacá só? Esse cara de novo ou não? Clefóbico. E essa aqui, cara, carrinho da Barbie ou como é que é a situação? P***, mano, tá respeitando ele. Tropinha da Barbie aí, zica. Mole, tem como você sair de cima do meu carro, fazendo o favor? Não. Na delicadeza, moça. Por gentileza, senhora. Sai de cima do carro. P***, por gentileza. Cuidado, moça. Vai arranhar o carro dele. Ah, cara. Deve ter que não falar com o pobre. A gente só fala com a senhora, por favor. Obrigado, só estar bem. Então, a senhora poderia só dar a diferença de nossa... Quem sim? Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo fazer nenhum cobrulho. Eu não consigo fazer nenhum cobrulho. Eu não consigo fazer nenhum cobrulho. Eu tô entendendo. Que isso? Sai de cima do meu carro, p***. Ele aqui tá morrendo? Não, não, moça. Ele tá verificando ali o motor na roda. Não, ele... Tô vendo ele ficando mal o motor aqui. Quer ver como é que ele vai levantar rapidão? Ó, ó, ó. Não, não, não. Ele levantou, zica. Deixa eu terminar aqui. Eu acho que ele não vai... Pegar ali o... O isopor ali. Pera aí. Vem aí. Deixa que eu instale aqui. Vem aqui. Escapou aqui. Opa, você tá batendo p*** com a móvel? Tá doido? Tá batendo p*** com a móvel? Não, eu não consigo fazer nenhum comando nesse trem, velho. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Agora foi. Nossa, nada a ver. Pisa boba, cara. Tá batendo p*** com a móvel aqui, velho. Dá licença. Qual foi, malucão? Você tá em tiração, é? Tiração, maluco? Fazer uma melagem na situação? Cão. Malucão. Rapaziada, tem alguém como fazer um chamado aí pra... Da realeza aí? Pra vir um especializado... Eu vou chamar, eu vou chamar aqui. Eu vou chamar aqui. Família, vamos deixar a tropa mais... Mais... Resistida, tá ligado? Você não vai virar mais. Tchau, tchau, rapaziada. Entra aí no carro. Eu não sei se eu tenho dinheiro pra pagar. Eu pago, eu pago, eu pago. 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 Aceitaram aqui, mano, chamar. Não toma a chave, viado. Se não, não vai botar. Não toma. O celular tá bugado. Não toma, não toma, não toma a chave. Você vai ganhar como a família aí? Tem que estar com o celular bugado, não toma a chave, viado. Espera, espera. É. Tem que estar com o celular bugado, não toma como assim, bugado. Negativo. Essa guilda aqui, ela não recruta, né, cara? Na verdade, não recruta. Mas tá procurando a família. Me perdoe aí, mas não vai ter como. Aí, vamos deixar o negócio mais respeito, senão vai virar vaga. Os caras tomam chave, os caras tomam chave. Os caras tudo, velho. Não tem que estar moçado. Não toma chave, não toma chave, não toma chave. Mas por quê? Por causa da... O celular, viado. O celular tá bugado, velho. Então, o meu voltou a funcionar agora, eu falei com os caras. Oi, gente, troca seguidor comigo, tá? Mil reais, mil reais. Me segue aí, 12. Me segue aí, vai, vai, vai. Não, 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 você pode fazer o pix, moça, pra nós, que a gente segue. Não, só troca seguidor, só troca seguidor. Ah, então desculpa, querida. A gente não troca, a gente só cobra seguidor. Se você quiser nós como seguidores ricos e multimilionários, você pode curtir nossa ajuda. Não, não. O amigo de vocês aqui, tá trocando seguidor. Você não quer trocar seguidor comigo? Ah, mas então ele... Quem, quem? Me fala aqui que eu vou demitir agora. Vai apoiar. Eu mesmo. Vai apoiar, vagabota. Vazou, 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 vazou. Qual que é o seu nome, dona moça? Sabe o que tá faltando nessa roupa? Meu nome é Doze, muito prazer. Doze, muito prazer. Vitinho, pretinho, capequésia. Muito prazer. Vitinho, o quê? Vitinho, pretinho, capequésia nessa situação, aqui se apresentando. Tá bom? Nosso amigo aqui, normalmente, o cabelo de mioja, esses safados, pirantrópicos, ele gosta muito, muito de morena, né? Então, ele tem essa africção, principalmente por quem tem gesso. Ah, meu cabelo é branco. Ah, pra mim tá moreno, aqui você tem um gesso na pele. Esses caras são demais, velho. Eu gosto de cabelo branco, pô. É cabelo branco. Cabelo branco. É, mesma coisa. O cabelo tá preto? Pra mim tá preto, juro pra você, juro. Poxa, calma aí, calma aí, calma aí. Juro pra você, juro, juro, juro. Pra mim tá branco, ouvindo? Pô, esses caras que eu paro a sobrancelha, tá coitado. Que isso, meu Deus. Ô, Drauzio. Tá tomando chuva aí, ó. Opa, opa, chuvinha. Puxa o guarda-chuva aí, ô, pessoal. Ô, c****inha, por favor. Opa, opa. Chamou a mecânica ou você foi na mecânica? O MD-Chef merece, o MD-Chef merece. Continua com o seu discurso. É, eu tô no mundo desilberto aí, ó. Vamos lá comigo, Vitinho, a mecânica? Aí, agora ela tá normal aí, ó. Tá lotada, hein? Vem, mano, eu vou comprar outro logo que você tem, hein? Faz um Pix aí que eu já lanço outro f*** móvel aqui. Manda, manda 10 mil lá pro... Manda 10 mil todo mundo ali pro Zé, tá ligado? O Zé que vai comprar pra nós. Eu vou mandar 10 mil lá também pra ele. Zé, fala seu passaporte aí, Zé. 468. Isso, tem que transferir pelo celular, transfere. Mande aí 10 mil, mano. Mande aí 10 mil, ó. Fala com o DJI, ele vai pagar você. Ih, tem que salvar seu número esse último que mandou aqui. Não, tô na diarreia, gente, hoje, meu Deus. Alô, alô, tá vendo? Só por curiosidade mesmo, essa roupa de suas aí, cara. Isso, não é família não, mano. A gente é de boa, não tem família não, certo? Ah, vocês são aquele bagulho, cristão, que nada de gerência. Não, né, é que não é de boa, certo, mano. Não tem nada de família não, né? Certo pelo certo e eu sou o certo, só. Ô, mãe, quem... Mas quem é de família também é de boa, cara. Não tem nada de família, mãe. Não tem nada de família, mãe. Beleza, só por curiosidade, meu irmão. Então, que medo de nem aí, velho? Caraca, chuva nervosa aqui no jogo, hein, mano. Não para. Chuvona. Não tem calça coladinha. Não quer dizer nada não, hein. Esse cara aí não tem como ver essa calça. Essa calça coladinha. Tá nada, velho. Essa calça tá sufa. Tem calça de moça. A gente vai ter que expulsar ele do... É, se eu fosse você, ele tá mais estranho. Olha o marre que tá machiando. Essa calça colada não tem como não, cara. Gente, essa cor é muito feia, na moral. Não vou de rosa, não. Mariana, não tem essa mulher que tá falando aqui, cara. Não tem outra cor. E esses meninos aqui da bolsa aqui, do Israel? Pequeno consertado por aqui. Passou a chuva já, irmão, pode tirar. Não tinha mec, quer dizer, tinha mec, só que não tinha... É, conselho. Larga esse ponto aqui, cara. Informa o nosso grupinho aqui na situação aqui, ó. Não tem ninguém ficar nessa situação. Rapaziada, alguém faz o chamado pra consertar o carro aqui. Ué? Mas não tem, velho. Do mecânico, se eu não vir, ele falando que não tem isso, hein, velho. Ué? Bora. Ele precisa de 5 mil pra comprar o segundo carro. Faz o chamado pro mecânico alguém aí, velho. Fala na praça aí. O que que você tá indo, não é? É, transferência, transferência. Vamos lá no lixeiro, né? Pega o trampo do lixeiro e pega o carro do lixeiro. Colheu o carro aqui agora, né, mano? Não sei se é pra comprar igual aquele, tá ligado? Tem que ser de 4 lugares. Vamos comprar, vamos comprar. 50 badalo. A cor, né? Delay, né, mano? Podia ser outra. Isso é louco. Agora vamos lá tirar ele da garagem, né? E aí, meu camarada, qual é que é? Você é de alguma facção? E aí, cria, sou não. Ah, já te pedi uma força. Caraca, velho. Olha só, se liga. Meu jogo tá treta pra renderizar, hein, mano. Você não sabe onde é que eu consigo umas lockpies aí? Não sei não, mano. E aí, mano, lançado por Sante. Lançadão. Olha o cara viajando ali, meu cliente aqui, velho. Aí, o carro adquirido com sucesso. Tá, porra, o cara já chega socando ali, ó. Ah, então é o Zika, né? Ô, corre, 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 corre. Fala, tu. Como você tá, meu querido? E aí? Corre, corre, corre. A polícia, a polícia. O que é isso? Tras e dedos, cara, velho. E aí, Bero, o que é que foi o maluco que te botou numa facção? Ah, mano, eu conhecia faz tempo já. Tem que ser maluco, porra. Tem que ser também. Ah, tô maluco, rapaz. Ah, se fuder, moleque, filha da puta. Opa, tamo. Alô, rapaziada, você nem... Tamo. Tamo, com certeza. É nóis, velho. É nóis, velho. Que rapaz. Você não ouviu o que esse nóia tá sacando aqui, velho? Viado, os caras te ouvem falando na radinha do lado mesmo. Não tem que falar, tá ligado, né? É, corre, polícia, polícia, polícia. É, eu acho que tem que... Eu já fiz essa daí, tá ligado? E é um do que? 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 Que tá me chamando, né? Já vai de ban, então. Já vai de ban. Tropa da Turquia já vai de... Opa, tropa da Turquia. Barre aí, barre aí. Barre aí, tropa da Turquia aí, ó. Aí. Opa, tropa da Turquia não troca, tá? Já vai de ban, já, tá pai? Você foi de ban. Não tem nem conversa, não. Não tem conversa. Não tem conversa. Tropa da Turquia tem que tomar... E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis, valeu e fui. E aí